Oração A Santa Genoveva Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós a peste, a fome e as guerras. Saibamos defender nossa dignidade de cidadãos livres e de filhos de Deus, que nos chamou a viver na paz e na justiça, deixando de lado interesses mesquinhos e individualistas. Dá-nos, Senhor, a coragem e a abnegação de Santa Genoveva, que soube praticar o Evangelho servindo aos irmãos e que obteve, na oração, forças para debelar o perigo da opressão e o desespero da fome. Jamais nos falte a vossa proteção e o auxílio nas dificuldades pelas quais passamos. Amém.